Como pregar sem ninguém se dispõe a ir A cantora e pastora Fernanda Brum participou do Acústico 93 e emocionou os ouvintes. Ela cantou seus maiores sucessos, abençoando aqueles que ouviam as lindas canções. Uma tarde que abençoou milhares de vidas. Na clareza do teu olhar, posso prosseguir, posso descansar, na sombra da tua mão, no pulsar do coração, posso te ouvir, meu bem maior. Foi um momento em que eu pude abrir meu coração, cantar canções que eu estava com saudade de cantar. Senti a presença de Deus de maneira muito especial aqui nessa tarde. Amém. Amém.